Bom dia gente bonita do meu Brasil! Eu sou JP e você está no canal da JPL Brasil. Hoje você vai saber de onde vem o ingrediente muru-muru que a Natura usa para fazer alguns dos seus produtos. Que nem aquele shampoo que você tanto gosta, aquele creme de pentear, máscara, enfim. Então hoje você vai saber de onde vem o muru-muru. Vamos lá? Vem comigo! Há alguns anos atrás a maioria dos nossos agricultores queimavam, tacavam fogo e derribavam porque era considerado um inimigo para o agricultor. A partir do momento que a nossa cooperativa começou a trabalhar com a Natura, a gente começou a educar, a orientar nossos cooperados e agricultores que tinham um valor econômico que podia comercializar. E aí os agricultores começaram a preservar os que tinham já. No início a gente entregava a semente, a amêndoa para a Natura. E aí a Natura propôs uma unidade para a gente entregar a manteiga de muru-muru, de ucu-uba e de enjiroba. Eu sempre falo quando eu vou acompanhar os agricultores de campo, eu falo que eu conheço muitas empresas, mas a Natura não chama como uma empresa, chama como uma parceira. Na questão de curso, treinamento, que a Natura ajuda a gente a fazer. Mesmo que a gente não entrega, a gente passa o ano todo que não entrega nenhuma semente, mas a equipe de campo está acompanhando a gente, está dando esse acompanhamento. A gente fica feliz sabendo que o nosso produto, que era derribado, queimado, está virando um produto que, além de contribuir com a questão financeira e econômica das nossas famílias, também preserva as espécies dentro da floresta. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma